Nesse vídeo vamos apresentar a central multimídia que acompanha o novo Fiat Argo, essa central que foi lançada aqui junto com o carro, central Uconnect, como vocês podem ver aqui é uma tela projetada aqui no painel do carro. Central essa que é de série a partir da versão 1.3, obviamente vem na versão Precision e na versão HGT. Esse carro que a gente está mostrando aqui é um Argo Precision. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é liberar a ignição para que a central se ligue automaticamente. Então a central está sincronizada e indexada aqui com o acionamento da chave. No caso desse carro aqui nós temos o sistema de chave presencial, tá? Então basta dar um toquinho ali e a central já vai se ligar aqui automaticamente. Ela dá essa mensagem aqui, você tem que aceitar essa mensagem para evitar o desvio de atenção. e a gente já começa a demonstrar a central. Bom, ela tem uma tela touchscreen como vocês puderam ver. Temos aqui algumas funções laterais aqui da central, que são funções que você pode usar a qualquer momento e bastante importantes. A primeira delas é essa aqui para você escurecer a tela quando você está dirigindo à noite, não quer que o brilho da central aí te atrapalhe. Temos também um botão para imudecer, também outro botão importante, uma vez que às vezes você pode estar querendo conversar com alguém, recebendo uma chamada, alguma coisa do tipo. Então você tem aqui um botão para deixar o áudio imudecido. Temos aqui também um botão voltar, que quando você entra em algum menu, você usa esse botão para sair do menu. Aí nós já temos várias opções aqui de configuração na central, né? Aqui embaixo a gente vê os menus possíveis que você pode utilizar. Vamos começar aqui pelo menu do rádio, né? Esse aqui, como vocês estão vendo, aqui você tem a opção de FM e AM, e aqui você tem as outras opções, como por exemplo a sintonia. Sintonia é essa que você pode fazer aqui, girando o botão para um lado e para o outro. Isso porque existem algumas centrais multimídia que vocês têm a sintonia somente pelo botão de tela, o que não é muito legal. Porque às vezes você quer procurar uma estação de rádio, e se ela tiver uma frequência muito fraca, se você está no interior, alguma região distante, você não consegue achar pelo botão de tela. Aí você tem que ter ali o dial, e no caso essa central permite que você use aqui o dial. Então isso aqui já é uma coisa bem interessante. Aqui no menu de mídia, a gente tem as várias fontes que a gente pode utilizar. No caso aqui, vocês estão vendo aqui G5 SE, por quê? Porque nós já temos aqui um celular, um celular da LG conectado por Bluetooth, ele já está identificando o celular como uma das fontes de mídia. Mas essa central possui outras opções. Aqui no console da frente, a gente já tem aqui uma porta USB e uma entrada P2, como vocês estão vendo. O que é legal nessa central? Existe uma segunda opção de entrada. Aqui na extensão do console do Argo, olha só, a gente tem outra entrada USB. Isso quer dizer o seguinte, você pode colocar um pendrive aqui, outro pendrive aqui, mais um celular conectado por P2, e se quiser, mais ainda um outro celular conectado por Bluetooth. E tudo isso, você vai selecionar por aqui. E aí, como você está vendo aqui, ele está identificando uma entrada USB, a segunda Bluetooth que já está conectado, e entrada auxiliar. Então, como vocês podem ver, nós temos várias opções de conectividade na central. Esse menu aqui, como eu já expliquei, é o menu do telefone celular. No caso, ele já está pareado aqui, como vocês podem ver. E ele já entra aqui numa opção que, olha só, você pode, por exemplo, aqui, você tem a opção de não perturbe. Ou seja, se alguém te ligar, você já pode ter aqui a resposta com uma mensagem ou não. Então, você pode configurar isso aqui para que fique automaticamente no sistema. Além disso, você tem acesso à agenda telefônica, tem aqui os números recentes que você discou, tem aqui o número do teclado para você poder digitar um determinado número de celular, e você ainda tem acesso às mensagens e à configuração do Bluetooth. Temos ainda aqui a bússola, que você pode deixar ela aqui na tela para você ter uma orientação. No Brasil não faz muito sentido, mas a bússola é muito utilizada nos Estados Unidos, que as rodovias, elas têm os nomes de acordo com a direção que elas apontam. Temos aqui ainda a função de configuração, aonde você pode configurar coisas do carro e até mesmo coisas da central. Você pode escolher o idioma, você pode fazer um ajuste no display para ter uma luminosidade automática, manual, de acordo com o uso do farol. E você tem ainda mais opções aqui, como vocês estão vendo. A gente pode configurar, por exemplo, aqui, luzes do automóvel, como é que você quer o sensor crepuscular, aquele que acende e apaga o farol automaticamente, com uma sensibilidade mais alta, mais baixa. Você tem todas essas configurações do carro diretamente aqui na central, como vocês estão vendo. Então, ela está integrada ao sistema do automóvel, ela não é simplesmente um dispositivo de áudio. Temos ainda aqui as configurações de áudio. Aqui você consegue, por exemplo, dizer onde você quer o som. Está vendo? Se você quer o som para frente, se você quer o som para o lado ou se você quer o som aqui no centro. Então, basta você selecionar por ali e ali você vai ter a posição do som para como você quer a configuração. Você ainda tem aqui um equalizador de três bandas, agudo, médio e grave, que você também ajusta por touchscreen, como vocês estão vendo aqui. Temos aqui essa função que é bem interessante, que é o ajuste de volume com a velocidade. Ou seja, à medida que você acelera o carro, existe mais ruído dentro do carro, ruído do motor, ruído da transmissão, do vento. E quando você, por exemplo, seleciona três, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o volume do rádio automaticamente de acordo com o ruído. O três, ele vai fazer isso aqui de forma mais sensível. O um menos e o off, ele não vai aumentar o volume da central. Funçãozinha bem interessante, que às vezes a gente encontra em outros veículos também. Temos o loudness, que é o reforço de grave. E por fim, se você tiver aqui alguma coisa conectada no auxiliar, que é aquela entradinha P2 aqui, Às vezes o equipamento que você está usando, ele está com um sinal muito fraco. E aqui você pode compensar o volume do auxiliar. Além de tudo isso que a gente viu, a gente também tem integração com Android Auto. Aliás, como vocês viram aqui, nós não temos GPS nativo nessa central. Então, para você usar GPS nessa central, você precisa integrar um celular através aqui do menu Uconnect. Esse menu Uconnect, por exemplo, a gente vai pegar agora aqui esse celular aqui da LG. Como vocês estão vendo, a gente já está até com o cabo aqui USB. Vamos ligar o cabo aqui embaixo, na porta USB aqui. Para quê? Para que o sistema identifique o Android Auto. Então, ele já fez a identificação e nós já temos o Android Auto aqui na tela. No caso aqui, foi bastante rápido, porque a gente já tinha configurado previamente o celular. Mas quando você faz isso a primeira vez, é preciso fazer uma série de confirmações no Android Auto para você fazer a primeira conexão com o celular. Isso é normal, só que você vai fazer isso somente uma vez. Depois que a central reconheceu o celular, passa-se automaticamente. Espetou no USB, ela vai conectar aí no Android Auto. Estando dentro do Android Auto, primeiro menu, você pode escolher aqui entre o Waze e o Google Maps. Como vocês estão vendo, ele já abriu o Waze, mas se você quiser usar o Google Maps, nenhum problema. Você tem que ter os dois aplicativos instalados no seu smartphone para poder fazer esse uso. Temos aqui o menu de celular, como vocês estão vendo, que é o menu padrão. Temos aqui o menu de Home, que esse botão aqui é o menu de Home. E por fim, aqui nós temos o menu de áudio. No caso, neste aparelho, eu tenho dois aplicativos de reprodução de música, que é o Google Play Música ou o Rocket Player. Existem outros que você pode instalar no seu celular e toda vez que você vai para o menu de áudio, você vai escolher ou um ou outro. E aí, funciona da mesma forma que, no caso, o Waze e o Google Maps. Você escolhe qual reprodutor. Obviamente, você tem que ter músicas dentro do celular e aí você vai conseguir reproduzir as músicas. Agora, eu vou mostrar uma coisa interessante aqui para vocês. Esse menu aqui serve para você retornar ao sistema Uconnect. Bom, vocês viram que eu conectei o Android Auto pela primeira porta USB. Mas vamos supor que você queira usar um pendrive aqui e queira conectar o celular aqui, na segunda porta USB. Então, é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou conectar aqui a segunda porta USB, o celular aqui. E olha o que acontece, pessoal. Mesmo na segunda porta USB, o Android Auto também funciona. Então, você pode usar qualquer uma das duas portas USB, tanto a primeira quanto a segunda, para conectar o seu celular com o Android Auto. O que te dá uma certa facilidade, né? Porque se, de repente, você está precisando usar a entrada USB da frente para carregar um outro celular ou para uma outra fonte de mídia, nenhum problema. Como vocês podem ver, então, essa central Uconnect aqui do Fiat Argo, ela tem bastante flexibilidade em matéria de conexão. Ela também é bem simples de usar. Detalhe interessante que a gente tem aqui um touch bastante sensível. Como vocês puderam ver aqui, com muita facilidade, eu consigo acessar as funções do touch. Porque existem algumas centrais que o touch não é tão sensível. E aí, você tem que apertar com mais força. Aqui não. A Fiat fez um touch muito bem sensível. Também temos uma tela que tem pouquíssimo reflexo. Como vocês estão vendo aqui, eu estou mudando a posição da câmera. A gente vê alguns reflexos, mas muito pouco. Isso porque existem centrais que têm aquelas telas brilhantes e a quantidade de reflexo é bem maior. Então, esse é outro ponto positivo dessa central aqui. E, além disso, ela é bastante rápida nas operações e também muito estável. Todas as vezes que a gente usou ela, nós não tivemos nenhum travamento. Então, como vocês puderam ver, a nova central multimídia do Fiat Argo é bastante funcional e muito fácil de ser utilizada. Complicar.com.br. O melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões. Todos anunciados com fotos. Acesse agora. Complicar.com.br. Classificados de automóveis. É Complicar.